As vezes nós trilhamos um caminho E não é o que Deus espera de nós Pois pensamos que sempre andamos sozinhos Sem sentirmos que jamais estamos sozinhos Ave, Maria Pois é ela que é nossa protetora E defensora que nos leva pela mão Com seu manto sobre as nossas cabeças Protegendo nossa alma e coração Nossa Senhora das Graças quando de Ti precisamos Quando sofrendo choramos Tu nos vens consolar Nossa Senhora das Graças em Ti buscamos a luz Junto a Teu Filho Jesus vens pra nos abençoar Nossa Senhora das Graças em Ti buscamos a luz Junto a Teu Filho Jesus vens pra nos abençoar Ave, Maria Mãe Divina Mãe Divina Mãe Divina que por nós está zelando Quando a dor e a dor Quando a dor e o sofrimento se aproximam Suave, Maria Suave aos ouvidos vem falando E aos poucos Tuas preces nos ensinam Ave, Maria Ave, Maria Ave, Maria Paz nos ver em nosso Deus o Salvador Te esquecemos toda mágoa e toda dor Ó Virgem Santa, apagai de nós os medos E plantai no coração somente o amor Nossa Senhora das Graças, quando de Ti precisamos Quando sofrendo choramos, Tu logo vens consolar Nossa Senhora das Graças, em Ti buscamos a luz Junto ao Teu Filho, Jesus, vens pra nos abençoar Nossa Senhora das Graças, quando de Ti precisamos Quando sofrendo choramos, Tu logo vens consolar Nossa Senhora das Graças, em Ti buscamos a luz Junto ao Teu Filho, Jesus, vens pra nos abençoar Ave, Mai, Mia Ave, Mai, Mia Ave, Mai, Mia Apoio 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 E aí